A gente começou uma jornalista de credibilidade, agora o negócio vai pegar, porque a gente não tem conversa não. Olha, gente, é impressionante que aqui na Bahia a gente acorda às 7 horas da manhã pra vir fazer esse programa aqui Bahia no Mar, e a gente não espera que a gente vai chegar aqui na casa, que aí vai contar essa coisa errada. Olha, uma coisa que me deixa indignada é saber que aqui na Bahia tudo pode mudar, basta sorrir. Se você não sabe quem eu sou, sou eu mesmo, se Daniela lá, cadê a hora, cadê a hora, que horas são, se Daniela, cadê a hora, pelo amor de Deus, cadê a hora? Se Daniela, cadê a hora? Nesse momento que você olha no seu relógio, que aqui a gente não tem hora prevista, me corte a gente, nós estamos aqui pra fazer o programa, e você tem que ficar aqui, linkado nesse programa, que é o Mundo do Chiquinho. Afinal de conto, Bahia no Mar tá aqui pra poder falar as coisas que estão acontecendo. Olha, menina, tem uma coisa que eu vou dizer pra você, hein? Vou chamar a matéria agora que você vai ficar... Cadê as câmeras? Só tem uma, hein? Cadê as câmeras? Só tem uma câmeras pra ela, não tem outra coisa, tem aquela filha, não tem aquela filha, não tem aquela filha. Olha, vamos fazer agora, porque eu tô saindo aqui, e vou agora na casa dela pra fazer culinária. Eu, se Daniela, vou entrar na casa de Daniela, e nós vamos fazer um desafio. Quem aqui é melhor mexer cuca na cozinha? Se é ela, Daniela, se é se Daniela. Claro que sou eu, se Daniela. Então, vamos pra casa dela, é lá que nós vamos encontrar o desafio de culinária. Você vai amar, afinal de conto, eu tô no São João. Ei, só uns caras, que eu vou virar pra casa dela. Vou pensar a carona, que eu tô sem carro. Vou pra casa dela. Ô, desafio. Olá, minha gente, tô aqui nos meus aposentos reais, na minha casa, aguardando a minha irmã gêmea, se Daniela Lata, que marcou de vir fazer uma receita comigo e até agora não chegou. Não estou entendendo o motivo do atraso. Será que pegou o engarrafamento? Será que ela tá testando uma receita pra fazer uma receita melhor que a minha? Ah, tocou, tocou. Eu acho que é ela, vamos ver. Oh, querida, demorou. Meu Deus do céu. Olha só, olha, demorei pra que eu vim de Jack, filha. Não é fácil, não, viu? Cadê o seu carro, o seu veículo? Porque caiu a roda, filha. Caiu a roda no caminho, aí eu cheguei aqui. Então, atrasado, pra gente não conseguir chegar, não dá certo. Vinha lá certa, porque eu sou a Daniela Lata. Ela é Daniela Porta, coisa. Pois é, nós somos irmãs gêmeas, nascemos do mesmo ventre. Então, querida, estamos aqui hoje pra fazer o quê? Fale a eles, por favor. Fazer um bolo. Nós somos muito prendadas. Nossa mãe ensinou pra gente a fazer todas as receitas de ovo cozido a água fervente. Vamos se embora, então. Ó, onde é que vai ser o repolhinho? Sem ano, nós não aposentamos o real preferido da casa. Ah, só onde é a cozinha. Ah, se importa. É a minha mãe. É a cozinha de cozinha, a gente entende. Vamos comigo, porque nós estamos com ela. Vamos lá. Vamos lá. Sem mais delongas, depois de muita conversa e muita enrolação, nós vamos cozinhar. Olha, vamos cozinhar o quê? Hoje nós temos uma receita super legal. Uma xícara de chá de manteiga, uma lata de leite condensado, sete ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pão. Depois que tudo pode, agora a gente pega tudo isso e vamos fazer o seguinte. É a cozinha de cozinha. Agora a parte mais importante que é passar a manteiga na formidão, tá? Hum, Jesus. Pronto, depois de tudo batido, acolhido, colocado, untado, jogado. Vamos pegar o cara a fazer o quê? A cozinha é destruída. Vamos botar o bolo no mundo. Nossa, olha só que bolo maravilhoso que vocês não viram. Esse aqui é o bolo, o bolo encolheu. Eu acho que esse fermento é o contrário. Mal começou o bolo de capão, o telefone já tá tocando pra quem nem comer. Sabe quem é? Sei, é o pessoal desesperado que quer saber a receita. Olha só, eu acho que é o higienino que tá ligando. Ele quer saber a receita pra eu passar pra Cristina, pra Cris, a mulher dele. Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente, chega até esfumaçando, meu Deus do céu. Se você não tá vindo a fumaça na sua televisão, tá com problema seu tubo. Olha que coisa mais linda é ver esse bolo. Vamos cortar ele. Cheiroso. Tá com uma faquinha, uma motosserra, pra cortar esse bolinho. Você colocou alguma coisa impedindo que a faca faz? Vamos ajudar aqui com a colher. Ah! Levanta aqui. Olha, meu Deus, que coisa que... Olha a maciência. Olha a maciência. Olha a maciência. A primeira mordida a gente nunca esquece. Como? A gente não me esquece. Olha a maciência. Eu tô me fazendo assim. Menina. Tá bom. Olha, eu tô me arrepiando. Olha a coisa maravilhosa. Olha lá. Mas aí, realmente, aquelas pessoas que fazem apresentação engunhada, hein? Fazer um de hoje. Não. Aproveita a prova. Prova um gatinho. Vou provar. Menino, tá ótimo. Puxa, zoaiuda. Você viu que eu dei um pedacinho. Eu trisquei só um tequinho. Olha o poder do dente. Já levou metade do bolo pra dentro do esôfago. E você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional talentosíssima, uma pessoa que tem credibilidade. Por isso que o teu público de manhã, Daniela, é um público que te assiste, porque sabe que, acima disso, além de ser uma grande mãe, maravilhosa, dedicada, é uma super profissional. Então, eu tô falando isso do meu coração, pra que eu possa que vocês saibam, antes de mais nada, o amor que ela é e a pessoa que essa mulher é, o tamanho, caráter e personalidade que ela tem. Parabéns, que Deus te abençoe, pra poder abrir a porta. Eu adoro você, eu adoro. Esse daqui, essa daqui, esse daqui, que está por baixo dessa, é uma pessoa ótima também, maravilhosa, grande humorista, grande profissional e uma grande pessoa. Porque não basta ser um bom profissional, se o cara não for uma boa pessoa. E Chiquinho é assim. Se Daniela, então, é o dobro, é o dobro, é o dobro mesmo. Então, como é que você faz pra se despedir no programa? Como é que eu faço? Como é que eu faço mesmo? Peraí, vamos ver, primeiro você no programa. Nos encontramos amanhã, às sete e meia, aqui no seu Baianói. Espero você, até lá.